Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse. E no vídeo de hoje vamos continuar jogando Subnaurica. Dessa vez eu coloquei aí, ó. Na verdade a gente tá atrás dos Propulsion Canyon lá. Eu sei, tô ligado, tô ligado, irmão. Tô sabendo, sem oxigênio. Vixe, mano. Olha, desligou tudo, desligou tudo o meu room, mano. Então, eu coloquei mais... Coloquei quatro desses upgrades. Agora, quem é o filho da... Ó, agora eu consigo escanear bem mais longe, né? Então eu aumentei a área e agora tô procurando por Rex. Que é basicamente... Putz, precisava fazer uma bateriazinha, né? Uma bateriazinha. Ai, tem que esperar. Putz, tem que esperar a noite, é um saco. Bom... No meu outro game, eu fiz... Não vou conseguir fazer nesse por conta desse... Desse bang aqui, né? Tá. Eu vou... Eita, caralho! Que porra é essa, meu irmão? O Baiacu gasoso foi lá, peidou na minha cara. Um hit KO. Aí não, aí não, mano. O que eu perdi? Acho que eu não perdi nada, não. Não tinha pego nada antes desse filho da puta pegar em mim. Olha, velho. Olha. Mano do céu. Putz que... Ó, ó. Então bora. Então vamos brincar? Vamos brincar disso aqui? Vamos brincar de tomar facada? Tomar facada, irmão. Você vai ficar boiando aí na superfície, mano. Vixi. Só o gás. E você também vai querer levar uma comigo? Também vai querer pegar na minha cara igual o outro lá? Ah. Só a bola de sebo. Volta aqui, irmão. Que eu não acabei contigo ainda, não. É. É isso aí. Não volte mais aqui. Mas vou ter que entrar lá na minha base, comer um lanchinho. Aí é aquilo, né? Já pá, já plantar uma, já comer as outras. Top. Ahn... O que eu queria fazer? Ah, tá. É, agora que o habitat restaura os sistemas. Agora tá meio tarde, você não acha? Então tá. A gente vai fazer aqui, ó. Pronto. E aqui vai ser... O reator de energia. Só vai ter um reator ali. Meio que longe da... Dado o resto da base e tal. Preciso criar uma escotilha. Tá bom. Então entrou aqui. Olha lá, lá vem o satanás. Por que? Por quê? Não? Não, mano. Você não tá ligado com o resto da base? Agora eu não entendi. É que eu geralmente faço conectado, né? Bem-vindo à base, Capitão. Ah, mano. Mas se você não for fazer parte da base, aí não adianta você ficar aí não, parça. Tá, pode... Pode ser desconstruidão. Às vezes você quer fazer um negócio legal, criar um lorry e tal, diferenciado. Quatro. Mas não dá certo. Tá. Consigo montar uma multi-purpose room aqui, conectado com esse daqui? Consigo? Não, não consigo porque o retardado colocou o bagulho de reinforcement aqui, né? Tá, não adianta. Desse lado aqui... Acho que eu também não consigo fazer um negócio desse lado aqui. Tá vendo? Seria só a entrada. Não vai dar, não. Se eu fizer em cima... Em cima do negócio aqui de comida... Aí pode ser, o bagulho é biológico, né? Porra. Peraí. Aí, ó. Pronto, mano, ó. Já boto uma escadinha aqui marota. Preciso construir o bagulho de cima primeiro, né? Seis minutos de inutilidade, vô do caralho. Assim você não me ajuda, hein, parça. Desculpa, desculpa. Já tô indo, já tô indo. No power. Então tá, caiu fazer a bateria. Ah, bora lá. Falta... Cooper Orr. Falta Cooper Orr, caralho. Vai faltar essa desgraça aqui. Tá. Ok. Ok, ok. Então... Vem aqui. Numa boa. Tudo numa boa. Troca a bateria com R. E tá. Construiu a casinha. E aí, agora... A gente faz o nosso reator de comida. Ou não, né? Porque... Porque deveria ser aqui. Por que não... Esse... Olha. Esse jogo tá levando uma comigo, irmão. Tem que ir pelo modo mais difícil. Então tá. Faz aqui a porra de uma entrada. Fez. Entrou na base. Agora, me diz... Por que que eu não posso colocar... Um abucefalos... De um... De uma escada. Vou fazer... O bagulho. Então, aqui. Em cima d'água. Agora, você vai me dizer... Que eu não consigo... Colocar uma escada aqui. Aí, ó. E foi? Por que que essa aqui não foi? Ô, meu... Meu compadre. É porque... Na verdade, na verdade... O que que eu queria? Bom. Vamos desconstruir isso aqui. Eu queria fazer todos os processos da base com vocês. Entendeu? Em vídeo. Eu sei que às vezes pode ser meio tedioso e tal. Embora tenha gente que curta. Tem a galera que gosta de ver o povo fazendo base. Então, a gente faz, né? Tudo pra agradar o cliente. Não. Você está louco? Então. Pra baixo não dá. Pra frente, então, dá? Dá. A gente faz uma plataforma aqui primeiro, né? Porque sabe como é que é esse jogo aqui. Todo o melisco quântico. Ok. E eu vou ficar sem... Quer ver que eu vou ficar sem titânio de novo? Vai aqui. Já que eu gasto um monte de titânio, um monte de... Aí já não dá. Quer ver, ó. Eu vou desconstruir isso aqui. Eu gasto um monte de titânio, um monte de... De... De lead. Que é lead, na verdade, né? Sei lá, mano. Parei com as aulas de inglês, mano. Pronto. Deixa eu ver se está indo, né? Está indo? Está indo. Espera aí, espera aí. Só mais um pouquinho. Se for fazer, vamos fazer direito. E aí, aqui eu coloco mais uma placa dessa. E aí, eu coloco mais outra placa dessa também. Só que eu não vou finalizar, porque vai faltar. Vai faltar titânio. Bom, agora vai. É, preciso tomar uma água, né? Pronto. Beleza. Dá para finalizar aqui? Acho que dá. Por que me deixa titi? Ah, para quem... Está entrando na água falando assim... Ah, Voldo, eu sou cheater. Não, cara. Esses bagulho estão tudo sendo usados. Então... Preciso de... De titânio. Não tenho titânio. Nem lubricante. Bom, preciso de titânio. Então, a gente vai atrás dos... Wreckage. Welcome aboard, Captain. Obrigado. Você é uma linda. É uma preciosa. Uma querida. Geralmente, em Wreck tem... Tem mil fitas. Mil trutas, mil tretas. Eu acho que estava bom também... Da gente fazer sabe o que? Acionar mais um radinho. Ver se a gente procura mais um... Mais um ser aí para ajudar. Quem que esteja precisando... Do nosso auxílio, da nossa ajuda. Eita porra, matei um peixinho. Então, tá, beleza. A gente já... Reginaldo! Ok. Vamos ver. Para onde estás? Donde estão os amiguitos? Ixi, suave. 100 metros. 100 metros de profundidade. Dá de boa. Eu só espero que... O que que tem ali? Quando você falar Wreck, não seja só... Olha, Mobile Vehicle Fragment, blá, blá, blá. Já tem vários desse. Mas, pelo menos, é Titânio. Musiquinha. Tenebrosa. Fichar os Stalker. Oh, oh, me dá aquele bagulho aqui, oh. Na boa, estou precisando. Oh, parça. Valeu mesmo, hein. Vou até te escanear depois dessa, ó. Volta aqui, deixa eu te escanear. Pronto, valeu. Isso é Top Show 10, irmão. Não, não quero faca, não. Não quero faquear o coitado, não. Quero saber onde é que está... Ixi, matei o peixinho, mano. Na facada. Quero esquecer onde é que estava a minha coisa. Olha o oxigênio aqui, ó. Mas não precisa de oxigênio por enquanto. Onde é que está o Simoth? Cadê o Simoth? Está lá. Está lá. Está lá onde? Está aqui embaixo. Olha, um dente. Boa, dentinho. Agora eu consigo fazer uns... Uns vrido mais potente. Eita. Fui atropelado pelo Simoth. Se você está numa velocidade muito pá, e você sai, o bagulho te atropela. Sem dó. Aí causa um certo daninho. Se você estiver muito, muito rápido, o dano é bem considerável. Olha só. Vixi, só atropelando os bichinhos, mano. GTA, Under the Sea. Cadê o PDA? Oxi. Eu acho que eu já peguei o bagulho daqui, né? Ah, já peguei. Porra. Fez eu perder meu tempo. Ai, não, mano. Ai, não. O que é aquilo ali? Oxigênio eficiência, blá, blá, blá. Eu estou ligado. Ah, foi aqui que eu vim? Não, né? Não, esse aqui é um outro lugar. É uma outra entrada. Bom. Isso porque eu falei que eu ia procurar... Que eu ia procurar o Propulsion Canyon, né? Mas não estou achando. Já foram 17 minutos de vídeo. Ai, ai. Subnautica é assim, cara. Você se perde no... Você está explorando um bagulho. Ai, depois você acha outro. Ai, você fala, carai. Ai, quando você vê, você já... Vixe. Já era. Então tá. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui embaixo. Acho que você consegue achar mais Magna Tite lá, né? Bom. Salvar o jogo. Dá uma exploradinha. Ver se tem alguma coisa de interessante por aqui. Beleza, então a gente faz assim. A gente coloca o outro. Se tiver radiação, paciência. Tem alguma coisa diferente aqui? Só o ruído dos bichão longe. É. Preciso melhorar. Preciso melhorar, Simoth. Preciso. Tem alguma coisa de útil aqui. Tem uma bateria aqui, né? Não é isso? Não? Pega a bateria. Não dá pra pegar. Vou pegar esse PDA aqui, então. Agora tem um bagulho lá pra ir, hein? O propósito. O propósito é de gas e habitat. Top. Já vou já. Só preciso voltar pra minha navezinha. Tá ali ela. É que eu não consigo chegar até lá, né? 30 segundos. 30 segundos. Mas em 30 segundos dá pra pegar 3 Magnet, Net. Aqui, ó. 3 não, mano. 4, que eu sou muito rápido. Quem pegar 4, pega 5. Falei que tinha bastante Magnetite aqui. E eu vou voltar e pegar mais, cara. Eu sou o Joe do Magnetite aí. Olha aí, uma musiquinha top de fundo tocando. Que isso? Silver ore. Silver hoax. Já vou escanear isso aqui pra ver qual é que é. Red word. X. Tá. Acho que já deu. Já deu bastante. Já peguei bastante desse treco aqui. Mas. Como eu sou um viciado compulsivo. Vou pegar mais. É o famoso. Tô aqui sem fazer nada. Cara. Será que eu quero arriscar lá, cara? No bagulho do Pegatze, mano. Olha, tem um Bang aqui, parça. Que louco. O que que tem aqui? Oh, First Aid Kit. First Aid Kit. Acho bom. Só isso. Eita, esses bichos gritando. Tá dando um medinho. Bom, vamos lá. Temos nada a perder. Não sei se eu vou conseguir. Vou ter que manter o bagulho a 200 de altura. Ok. Então vai. Eu sei, eu sei, eu sei. Opa. Eu sei. Mano. Vai, eu vou explodir o bagulho na minha cara. Pronto. Deixar ela aqui. Ufa. Então vai. Bem-vindo, capitão. Deixa eu dar uma exploradinha. Sessenta e tal. Eu não sei se ela vai aguentar. Eu tô querendo fazer os baúis fora de hora também, né? Fora de ordem. Eu tinha que ter pelo menos... Eu sei, eu sei, eu sei. Tô ligado, tô ligado. Tinha que ter pelo menos o... Ah, eu não sei se ela vai aguentar, não. Eu não sei se ela vai aguentar, não. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Ufa. 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 Que loucura, meu jovem. Que loucura. Beleza. Tomar água. Pra refrescar. Comida ainda tá de boa. Então vai. Bateria, gosto, gosto. Perdi muito tempo nesse bagulho que nem é... Nem é o rack. Então tá. Quem que tá me mordendo aí? Ah, é você, né, seu bichinho? Tô te vendo, parça. Bom. Aí o Lory... O Lory... Daquele lugar lá... A gente vai ter que ficar pra outro vídeo. Por quê? Senão vai ficar muito longo. Nossa, eu tô bem fodido, cara. Essas jellyfish aqui vão acabar com a minha vida. Então beleza, tem que pegar isso aqui. Ô, o filtrante de água. O filtrante de água é bom. Aí eu vi vantagem. O que que eu tô tendo que fazer isso aqui? Tá. Bem na moralzinha. Esse bagulho solta uns Venom que é... Pá. Beleza. Peguei o After Filtration aqui. Pô, esse aqui dá um adianto, hein, irmão? Top. Beleza. Integrate new PDA data. Ah, cara, eu vou salvar e se der ruim, paciência. O que que tem aqui? Ultra High Capacity Tank. Mano, valeu a pena. Valeu a pena, cara. Isso aqui dá um adianto gigantesco. Não, não, não. Me envenena não, amiguinho. Eu sou amiguinho. Bom, tá bom. Se tiver alguma coisa a mais, acho que não tem. Mas se tiver... Paciência. Vai ficar por isso mesmo. Sai, diabo. Aê. Tô ciente. Estou ciente. Quero continuar. Peguei duas coisas importantes. Filtrante. E o... Agora lascou tudo, porque eu não sei pra onde eu vou. Bom, não vou pra lá, né? Então, salvar o jogo bonitinho. Tô ligado. Tô ligado. Eu sei. Sei, o bagulho é louco. Tô ciente. 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 Nossa, o bagulho já tá. Só o pó da rabiola. Ainda bem, é o maluco querer morder ele, né? Isso é pilantra, velho. Isso é pilantra ou linguiça? E não é aqui, né? Não é aqui Pra onde eu saio desse inferno? Deste F***ing inferno Então eu vou ter que vir pra cá Eu falei, eu sabia que devia ter deixado um bacon É, oxigênio eficiente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Aqui não tem radiação, né? Então Eu posso Tá Ali é a base que eu tava Então talvez eu tenha que ir pra lá Ok Radiação detectada? Não Não Impressão sua Radiação é É mito É lenda urbana Ah, eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Caraca, moleque Não faz assim que você me fode Puta, vai explodir Vai explodir Vai explodir No limite É, acho que eu vou ter que procurar aquela O meu beacon lá, né? Meu beacon rosa Espero que eu consiga sair lá Também só eu quero ir pro bagulho, né? Sem o upgrade do negócio Puta, agora, agora, agora azedou Agora azedou Agora azedou Agora azedou Agora azedou